Bem pessoal, vamos lá por mais um vídeo? O Alaerto tá lá, ó, tá roçando o gramado, ó, o gramado tá bem grandão, ele começou a roçar e eu vou plantar minha batata doce. Eu ganhei uma muda de batata doce da minha colega, dona Nina, que eu chamo de Oma, porque eu não tenho mais Oma, mas eu adoro ela muito, chamo ela de Oma e é uma batata doce diferente, a cor dela é como abóbora, é uma batata doce assim bem alaranjada, um amarelo assim bem escuro, então eu vou plantar e o Alaerto vai continuar lá, ó, roçando, bora lá? Ó, um pedaço ele já fez, ó, lá ele já roçou tudo, aqui vai, ó, agora ele tá aqui, ó, mais um pedacinho da roçada do, ó, meu feijão, tá dando bastante calor aqui, mas tá bonito com essa cobertura, ali meus pepinos, ó, vamos varrer o gramado, vamos, vamos varrer, vamos trabalhar. Pronto, pessoal? Tá aí, ó, plantei meus quatro pezinhos, agora vou botar mais um pouquinho de folha, ou capim, que nem tá aqui, né, tudo tapadinho, vou botar aqui em cima deles, e bora lá, vamos trabalhar mais um pouco, vou mostrar pra vocês aqui, essa parte aqui, como é que tá. Ó, uns pé eu já tirei, né, outros não, ó, tá dando, já tirei alguns, alface, esse aqui tá tampadinho ainda. Minha cenoura ainda tem, aqui eu plantei mais uns rabadentes, minhas pimentas, olha, vão botar minhas pimentas, aqui eu tirei alface, lá já morreu um, que também vou tirar, vou replantar, vou mexer com essa terra. Meu repolho, meu couve, manteiga, né, aqui, meu manjericão, lá tá os restos das minhas verduras, vamos lá trabalhar mais um pouco? Vamos, vamos trabalhar mais um pouco. Aqui, ele já varreu, ó, que bonito, a dona Hildica veio dar uma visolhada, lá tá o Alaerco, ó, passando, molhando a nossa rua, porque tá feio o negócio, lá tá o Alaerco, varrendo, varrendo, varrendo. Olha, que bonito que ficou, ó, pena que até Natal tem que fazer tudo de novo, tudo de novo, olha aí, ó, tudo bonito, bonito, bonito. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, ali, ó, tá os cavalos da Alaerco, aí tem a cerca lá e tem a cerca aqui, daí ele quer colocar os cavalos pro lado de cá, com a pinta bem verde, bonito, né, Mas daí o que que aconteceu? Estragaram a cerca, aí o meu amigo, né, teve que arrumar, porque se ele não arrumar, ele não pode botar os cavalos pra cá. E aqui tá o Alaerco, apesar que essa estrada, gente do céu, olha, as caçambas tão acabando com as nossas ruas aqui, e aqui tá o Alaerco. Tá arrumando a cerca, pra poder botar os cavalos nesse pasto, ele vai ter de arrumar essa cerca aqui, coitado, e aqui tá ele, ó, fazendo um bom taburaco, pra arrumar a cerca. Pra poder botar os cavalos pra cá, né, se não, não pode. O nosso milho tá quase seco pra poder colher. Aqui tem um pouco do aipim, que esse ano a gente só fez aquela pequena rocinha lá, mais nada, porque aqui tem... E tem um monte ainda na geladeira do outro ano. Ali foi onde a gente colheu o feijão, né. Eu ainda tenho que mostrar pra vocês o quanto que deu o feijão desse lugar aqui, ó. Deu bastante. Aqui tinha trato, foi tirado. Ó, o capim elefante. Foi tirado. E aqui era onde tava o feijão plantado. Olha essa área aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês o quanto feijão a gente tirou desse local aqui. Valeu! Bem, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o nosso pepino japonês. Eu sou franca a dizer, primeira vez que eu plantei, que eu consegui tirar o pepino assim. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha o tamanho dos meus meninos. Deus o guarde. Ali tem outro, ó. Tá cheio ainda. De florzinha. Aqui é minha pimenta, né. Também tá bonita. Deus o guarde. Ali, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Ali. Aqui é minha pimenta, ó. Minha pimenta dedo de moça. Aqui eu tenho mais um pouco, né. Aqui. Agora eu vou filmar aqui do outro lado. Olha só. Olha só. Gente. A felicidade é tanta que, olha. Olha só. Meus meninos. Meus pepinos. Olha só. A laerta já tá apanhando, né? Olha só. Olha aí. Ali, ó. Esse tem que tirar, porque já tá. Olha só. Aqui, esse primeiro aqui também, ó. Esse aí, ó. Olha aí, ó. Nossa colheita de pepino japonês, ó. Felicidade e vocês não fazem ideia. E aqui, tá o nosso alface ainda. Aqui, nosso aipim. Ali, nosso feijão. Lá embaixo, nossa batata doce. Acho que amanhã vai dar de novo, né? Vai dar de novo. Olha aí, ó. Como se diz, quem planta, colhe, né? Amanhã, ele falou, vai ter uns quatro, cinco. Ó, amanhã, ele falou, vai ter uns quatro, cinco. Ô, que beleza. Valeu. Bem, pessoal, eu tinha dito que eu ia filmar pra vocês o feijão. E acabei esquecendo. Então, aqui tá o nosso feijão. Depois de batido, limpinho, tudo, ó. Preto. O vermelho. E esse verde. Tem um outro verde. Ai, escurinho. Esse é um que a gente ganhou do nosso amigo Toninho. Que eu falei no vídeo, né? Mas, não conseguimos. Vamos ver a próxima vez, talvez. A época que a gente plantou, não era a época certa, né? Então, vamos tentar mais uma vez. Desse aqui, nós já vendemos dois quilos. E esse aqui, e o vermelho, ainda não. Então, é isso que deu. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Valeu, pessoal. Fique com Deus. E um abraço pra todos. Tchau.